O jogo agora é periquito e dentinho, rapaz 2-0, hein Mas o homem falou que ela vai ser treinada em vez, né, também Aí faz mais diferença também, né Vamos ver, agora aqueceu Olha o dentinho Pra que ele periquito fez isso com o pé, cara Só pra gente entender Olha Boa bola, hein A defesa do periquito foi 1-2, né A o é o coach, né A o 50, a o, pode escolher Vai de carro Galo, vai de carro Tá valendo Pô, coi bandido, falou bem Só pro moço morder a isca Pô, coi, 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 coi Pô, coi, coi Pô, coi Essa chave Estão andando, viu, assumando que Ó, o jogo tá 3-1, né Não, não, mas ali é Na hora que bota ali, filho É cada um na sua 2-3 2-3 Ipá, tomou dormindo, hein, Rubinho? E o menino correndo Eu quero ter um câmera frente, cara Não vai dar pra você Tá maluco, não fica uma velha na tua frente Vai ser do seu dedo, pô Tentinho, deixa o peru Pegar tudo, fica parado Fica parado A torcida chegou, botando o dedo, filho Tão errada? A torcida agora, né Vai chegar, vai chegar, vai chegar Não conseguiu Olha, tô olhando aí, deu o carro ali mais 100 aí É, falecido Paulo Marcelo Olha, chupando a rua, macaco Falei, porque tinha morrido, desgraçado O que ele falou, o que? Chupando a rua, macaco 5-2 5-2 Ih, rapaz, 6-2 Seis, dois, baixo Poxa, vem inteiro na bola, hein Não, mas ele chegou inteiro, montou a base, né 3 mil game 4 mil Olha o gagal, o gagal é ruim Você tá no que, irmão? Você tá preocupando em reclamar? Eu tô indo lá da bola, pô Você tá muito perto, pode dar uma espirrada também, né, Vitor? Pelo amor de Deus, eu tô desde aqui O cara fala que esse cara morreu, mano Cadê o troféu? Boa bola, Jajá Se botar lá em cima, o perico esquece Olha só, Jajá Curviu? Afasta as águas do ano Afasta as águas do ano Jajá, Jajá, Jajá Jajá, Jajá, Jajá E o Retreio também 5 e meio, eu acho Eita, se virar lá vai dar ruim, hein Aí, ó Aí, ó Eita, desandou, hein 4 a 1 4 a 1 e virou 7 e meia 5 a 1 e virou 7 a 5 a 1 e virou 7 a, Pitch 5 a 1 e virou 7 a, Pitch Porque já ganhei em emissão pro jogo, eu falei que empata, tava 4x2 eles, ele empatou, se deu um ponto, dois pontos. Pô, ele deu um longo, ele empatou o jogo, ele se deu dois pontos. Ah, mas aí, aquilo lá que já morreu, o jogo tá 8x7. 8x7. 8 lá, 7 aqui. Não, então tá 9x8. Não, agora tá 8x8. Então, mas ele me deu dois pontos. Então, mas ele te deu dois pontos, em que momento? Vai contar no final? 4x2. Então. Ele empatou o jogo. Então, empatou o jogo. Claro. Não, porque eu tô falando, tem uma jogada que a galera faz isso. Não, mas ele pegou perdendo. Peguei perdendo. Não, mas o que eu tô falando, tem gente que deixa pro final pra contar os dois. No caso dele aqui, foi antes. Não, mas acho que eu vou pegar o jogo dele. Fala esse, senão ele vai querer. Não, é por isso que eu tô falando. Tem que saber qual foi a aposta. Não, eu falei assim, Pitinho. Empata o jogo, ele empata. Vale 100, vale. Ele tá com dor. Olha, olha lá. Entendeu? Observe, pra não dar calma no final. Porque eu já vi muita confusão com isso. Mas agora nem pergunta nada. Tem, olha só. Quando você chama uma pessoa pro jogo, é lógico. Pela desvantagem. O cara falou. Pega o jogo. Falei, quanto tá? Eu tô ganhando de dois. Aí você fala pro cara. Empata o jogo. Empata o jogo. Então, naquele momento, 7x7. Agora tá. Agora tá 3x4 na frente, pô. Cara, o que eu quero te dizer é o seguinte. Empata o jogo, empata. Então, empatou naquele momento, já tá dando os dois pontos. Não vale contar os dois pro final, pô. Eu tô falando isso pra você. Não vou nem falar nada aqui agora. Pix, quer Pix, não? Vilaria, quer pagar com 50? Se quiser Pix, aí. Olha aí, tu viu o que o Gagal falou agora? O jogo tá empate. Tinha na cara. Eita! Caraca, que bola que o Gagal pegou. Ele fez isso. Ele tava fora não, essa bola? Ai, que é isso, Glaucio? Escrevo do trabalho. Oi, senhor. Que bola, Glaucio? Ai, que bola, Glaucio? O cara do Gagal, tá mostrando essa bola. Tô com o Gagal. Meu Deus do Canto! O que é o Gagal? O que é o Gagal? Oi, pô. O Gagal, cara. Olha só. Um tragado, viu, gente? Um tragado. Um tragado. Tá treinando um óleo do pulmão. Olha só. Caraca, bizarro, né? Ele rola pro Raul. Manda ele rolar pro Raul. O que é isso? Olha! Meu irmão quase, hein? Olha pro Raul, teu OPM. Vou chamar aquele garoto de novo aqui, hein? Olha pro Raul, o eletrônico. Ai, na Caipirinha. Olha. Ai, eu vou chamar aquela dupla de novo, Cocão. Vou chamar a dupla de novo. Não, senta na minha cadeira. Ricardinho e... Ricardinho e Papelzinho. Pra fazer aquela revanche. Não. Foi bom. 0-1. Não lembro quanto foi. 0-1. 1-1. Roubaram minha cadeira. Roubaram minha cadeira. 2-2 sentada pra minha cadeira. Só pra... Desestabilizar emocionalmente. 14-17. Momentos finais. Pegou o Dente, que tá com uma rivalidade ferrenha nesse momento. O Zanari levantou o Jajá, a Gagal. Olha o periquito. Chegou. Que cobertura. Esquece, hein? Olha só. Igual o Fabiano. O periquito tava inteiro lá agora, hein? Ficou na rede, hein? Nenhuma coisa. No final, o homem lá... Geralmente ele tá atrás. Dá uma entregada? 15-17. Esse é o primeiro jogo. 17. Pegou o Dente novamente. Pegou muito bem, hein? Merece virar, Cocão? É no chão. Chegou o Jajá. Eita. Não, cara. Caraca, olha isso, cara. Tchau. Tchau.